Continuamos o cenário político de hoje, estamos entrevistando o Garibaldi Alves Filho, que é ex-ministro, ex-senador, ex-deputado, ex-governador, você participa, agora é pré-candidato a deputado federal, você participa, quer mandar sua pergunta, quer mandar sua mensagem, então, através do nosso Twitter, WhatsApp ou Instagram, você pode participar, facilitando aí a vida da gente, manda sua identificação, seu nome, seu bairro e manda sua mensagem aí para a gente nesta sexta-feira, hoje é dia de Mossoró Cidade Junina e você sabe que pode acompanhar tudo ao vivo aqui da TCM, a transmissão oficial do Mossoró Cidade Junina a partir das 9 horas da noite, você acompanha os shows da Estação das Artes. Então vamos seguir agora com notícia, os aumentos recorrentes nos preços dos combustíveis tem aumentado a crise financeira do brasileiro, em todo o país os valores estão altos e no Estado alguns postos já chegaram a cobrar valor superior a R$ 8,00 pelo preço do litro. O governo veio abastecer o carro nesta manhã e comenta o que faz para tentar equilibrar o orçamento com tantos aumentos seguidos da gasolina. A gente sabe, né, que está muito além do que a gente consegue pagar, né, e está um absurdo. Chegando um posto para abastecer, né, o valor realmente bem alto. Sim, a gente tem que fazer aquela, aquele enxugar, aquela coisa de se adequar. Em Mossoró o preço médio da gasolina está em R$ 7,70 e o preço médio do litro do diesel superior a R$ 7,75. Os valores foram reajustados no último sábado, dia 18, em todos os postos aqui da cidade. Por enquanto, mesmo com essa discussão do ICMS, não há nenhuma perspectiva de redução dos valores. Isso porque 11 governadores entraram com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, questionando alterações na cobrança do ICMS. Os representantes alegam que não poderão manter os serviços básicos com a perda de arrecadação que ocorre a partir da redução da alíquota, principal fonte de receita dos estados. Por outro lado, o governo federal informou que não vai alterar a política de preços da Petrobras, que se baseia no preço do dólar no mercado internacional. No país, o preço chegou a R$ 8,99 na semana passada. Já o diesel, o maior valor encontrado foi de R$ 8,63. Está aí, essa questão a gente vai já conversar sobre essa situação do nosso país, sobre as candidaturas e as propostas econômicas que tem apontado aí para essa campanha eleitoral com o nosso convidado. Mas vamos continuar aqui nessa questão da eleição no estado do Rio Grande do Norte. Governador, em relação a essa divisão dos partidos na chapa majoritária, em relação ao apoio ao Senado. O Rafael Mota, na opinião do senhor, tende a dividir os votos ali da base da governadora Fátima Bezerra? Eu tenho observado que a governadora está muito determinada no sentido de apoiar realmente a candidatura de Carlos Eduardo, mas eu não posso deixar de reconhecer que a candidatura do Rafael Mota causa alguma preocupação. Mas eu espero que nós possamos ter a vitória do Carlos Eduardo, porque na verdade a gente sente que a governadora está muito firme no propósito de apoiá-lo. Agora, eu queria pedir licença a você para agradecer, que eu falei no apoio da ex-prefeita Fafá, do doutor Leonardo, mas queria agradecer o apoio de João Gentil e de Alex Moacir, que são também apoios valiosos nessa conjuntura política Mossoróense. Isso, o ex-vereador Alex Moacir, inclusive o João Gentil, eles realmente tiveram mandatos aqui bem consolidados aqui em Mossoró, realmente são lembrados até hoje aqui pelo telespectador. É verdade, eu fico satisfeito com isso. Senador, em relação a essa questão ainda de Carlos Eduardo, Rafael Mota, o senhor acha que Rafael Mota, apesar dessa maioria já apontada nas pesquisas para Carlos Eduardo, o Rafael Mota ainda tem condições de crescer, já que ele persiste e diz que não retira para a candidatura? É, ele está muito obstinado, mas o que acontece é que o Partido dos Trabalhadores, ele tem uma fase que ele permite um debate muito acentuado sobre candidaturas. mas depois que essas candidaturas são homologadas, vamos dizer assim, eles realmente se unem muito, porque o PT tem essa característica, ele é um partido muito compenetrado. A gente tem que reconhecer que o país deixou perder a oportunidade de uma reforma política. E hoje existem muitos partidos, partidos demais. E você vê que nessa trilha histórica, eu destacaria o PT por essas características, e destacaria também o meu partido, o MDB, que ao longo de uma história, ainda persiste no cenário político nacional e aqui no cenário político estadual. Como é que o senhor viu e recebeu essa resistência dos filiados do PT, a aliança PT-MDB aqui no Rio Grande do Norte? Pois é, isso Carol não deixou de preocupar, mas é como eu já acentuei. Essa resistência se dá no momento do debate da viabilidade do apoio. Depois que o apoio se consolida, porque você veja bem, eu vou citar aqui um exemplo, ela nem me autorizou, mas eu vou citar. A deputada Natália Bonavides, ela fez uma declaração recente, que a despeito de divergir da candidatura de Carlos Eduardo, ela não iria apoiar Rafael Mota e sim Carlos Eduardo. Ela também fez uma declaração, eu também não posso deixar de citar. Ela também fez uma declaração de que não estava concordando, por exemplo, com a candidatura de Walter Alves, que é deputado federal, meu filho, candidato a vice-governador. Mas isso é como eu disse a você, graças a Deus está passando para trás e agora nós vamos entrar na luta realmente para buscarmos a vitória. A família Alves, de uma forma geral, sempre foi muito criticada por partidos da esquerda, incluindo o PT, por serem oligarquias. Essa palavra que marca muito todas as críticas em relação à família e agora estão aliados, estão unidos. Como é que o senhor recebe essas críticas? Oligarquia e vem carregada de como se fosse uma forma pejorativa de falar sobre os personagens Alves do Rio Grande do Norte. Como é que o senhor recebe isso? Olha, eu recebo, como eu já disse aqui, eu recebo, porque o debate político, ele tem os seus momentos de maior acirramento. Mas as pessoas esquecem, por exemplo, no nosso caso aqui do Estado, As pessoas precisam entender e rememorar que nós já tivemos uma aliança no passado recente com o PT quando a governadora Fátima Bezerra foi candidata a prefeita de Natal. Então, você há de compreender que esses, às vezes, arroubos, eles devam ficar no seu lugar. Devam realmente não perturbar a marcha da nossa campanha. Como é que o MDB se organiza aqui em termos de diretório municipal? Como é que tem sido o diálogo com o MDB, com os filiados aqui localmente? Nós temos aqui o apoio, tivemos o apoio de nossa vereadora. Agora, eu tive um pequeno... Isabel Montenegro. Isabel, ela não vai me perdoar, viu? Esse meu esquecimento, porque Isabel, você conhece, é uma pessoa veemente nas suas posições. Mas, Isabel, agora eu vou me dirigir a ela sem permitir. Fique à vontade. Fique certa que você não foi a vítima isolada. Aqui e acolá, a gente tem um lapso de memória. Mas, esquecer Isabel não é fácil, não. E o partido tem dialogado com o diretório municipal? Tem, na verdade, o partido tem. Mas eu reconheço que o partido poderia, e agora, com essa minha volta ao cenário político, volta que eu digo que, na verdade, eu não me ausentei. Eu tive uma derrota na última eleição, mas agora, com essa minha disposição, eu reconheço que o partido tem necessidade de prestigiar mais os seus companheiros, por exemplo, aqui de Mossoró, para dar o exemplo de Mossoró, mas também de outros municípios do Rio Grande do Norte. Nós temos que ter presente que, na verdade, nós vamos ter que dar uma atenção ainda, porque nunca deixamos de dar, mas ainda maior a esta cidade e ao seu povo. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouquinho, a gente continua a nossa conversa no programa de hoje. Tchau.